Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de uma notícia aqui que diz que a Simone Tebet avisou ao Haddad que o arcabouço fiscal, na verdade, ele acabou jogando uma granada sem pino no próprio colo e que isso vai explodir na mão dele, né? E o que ela tá querendo dizer aqui, a gente vai explicar com calma, é justamente que o plano do Haddad é impossível. No final das contas, vai falhar e vai acabar a culpa ficando com ele, porque é pelo motivo que eu falei que era impossível. O Lula quer gastar dinheiro à vontade, não tem como conciliar isso com equilíbrio fiscal. Não tem jeito, né? Pois bem, além disso, a gente vai falar sobre o programa do carro popular, da ajuda pra carro popular do governo Lula, que vai ser irrisório, vai durar só quatro meses, e vamos falar também do ICMS sobre a gasolina. Ou seja, essa granada do Haddad vai explodir no colo dele, mas vai matar todos nós juntos nessa história toda. Essa notícia foi sugerida por Olha o Carro dos Impostos, Impostos Graúdos, Peter e Xandão na sauna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, não sei se o pessoal sabe como é que funciona a granada, né? A granada é um dispositivo explosivo que tem um acionador que é preso por um pino, no momento que você tira o pino ele continua seguro pela alavanca, né? Então você pode ficar com uma granada, se você estiver segurando a alavanca, você pode continuar segurando ela. Mas no momento que você solta a alavanca, em alguns segundos, cada granada tem um prazo diferente, ela vai e explode, né? E então é isso que a Tebet quis dizer aqui, ou dizer que ele jogou uma granada sem pino no próprio colo, né? Ou seja, o Haddad quis fazer um orçamento fiscal, um arcabouço fiscal, que agradasse todo mundo, que agradasse o mercado e agradasse ao Lula e coisa e tal. Só que, no final das contas, é impossível ele atingir as metas que o próprio arcabouço acabou traçando, né? É impossível conciliar um governo, como o governo do Lula, com responsabilidade fiscal. Não tem como, é impossível. O Lula quer gastar à vontade, né? Então ela fala aqui, ó, não nós ajudamos, olha só, nós estamos aqui pra te apoiar, mas você sabe que jogou uma granada sem pino no colo, né? Nós temos metas ambiciosas, mas são possíveis de ser realizadas em relação ao resultado primário, ou seja, precisa arrecadar muito mais. E a grande questão é, nós estamos entrando numa recessão. A chance do governo conseguir arrecadar muito mais é pequena, mesmo aumentando imposto. Porque, lembra, se você aumenta imposto, mas você tem recessão, você arrecada menos, né? É justamente o princípio da curva de Laffer, né? Enfim, o que ela falou faz todo o sentido do mundo, é aquela ideia que eu já tinha falado antes, que é justamente isso. Não tem jeito, não tem como esse plano do Haddad conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? O equilíbrio fiscal que seria necessário pro país, que poderia ficar o teto de gastos mesmo com o interesse do Lula, que é torrar dinheiro à vontade, né? No final das contas, isso daí foi feito pra dar errado. Vai dar errado em algum momento. Em algum momento vai quebrar esse negócio do arcabouço, né? E aí o que vai acontecer? O Lula vai culpar o Haddad. A granada vai explodir no colo dele. E não vai ser só o Haddad que vai se ferrar com isso, né? A gente também vai se ferrar, porque a inflação vai vir aí, né? E daí o Lula ainda quer um monte de mecanismos pra dar dinheiro pro povo. O Lula quer gastar, cara. O Lula quer gastar muito. Eu já falei sobre essa questão do carro popular, que é um contrassenso absurdo, né? O governo Lula tá taxando comprinha na Shopee de 50 dólares, vestidinho de 100 reais, tá taxando na Shopee, pra liberar o carro, pô? Carro? Carro é um negócio caro, né? Pobre não compra carro, não. Mas aqui no Brasil, pobre não tem carro, não. Pobre tem bicicleta, moto e olha lá. Carro já é coisa de gente rica aqui no Brasil. Aí o Lula taxa as comprinhas na Shopee, que o pessoal pobre compra, sim, na Shopee, e dá desconto de imposto pra carro. Olha que coisa mais sem sentido. Por que o Lula faz isso? Porque ele trabalhava em indústria automobilística, ele tem aquele negócio, ele sabe que a indústria automobilística no Brasil tá toda quebrada, então ele quer ajudar e coisa e tal, quer dar um jeito de consertar isso. E aí inventa essa história, mas não tem lógica econômica nenhuma nisso daí, né? Aqui a Oeste tá trazendo o custo bilionário que vai ter isso daí para o governo, no final das contas. E no final das contas, sabe o que o Haddad fez? O preço dos carros, na verdade, esse programa todo que eles estão falando de carro popular, na verdade, vai durar três meses aqui. Será de três a quatro meses. Três meses só, meu amigo. Ou você compra o carro agora, nesse instante, ou deixa pra lá, porque não vai poder comprar mais não, porque vai acabar o programa do carro popular aqui do governo. Não tem essa. No final das contas, é isso que o Lula tá fazendo aqui, né? Então, ou seja, não tem jeito. Já vai ferrar o negócio do carro popular. Outra coisa, imposto sobre a gasolina. A gente já falou, vai subir agora em junho. 1º de junho começa a subir o valor da gasolina. Segundo o Haddad, a Petrobras vai bancar o custo, vai diminuir o valor da gasolina, o que é aumentar de imposto. Por que essa conta não fecha? Essa conta não fecha porque a Petrobras vai estar arrecadando menos, né? No final das contas, felizmente, para o Lula, a recessão no mundo todo jogou o preço do combustível pra baixo. Então, o petróleo, ao contrário da época do Bolsonaro, que o petróleo estava subindo, agora o petróleo está caindo de valor. Então, vai ser um pouco mais fácil para a Petrobras diminuir o valor da gasolina. Mas, ainda assim, ela vai estar reduzindo abaixo do esperado para tentar compensar. E, de novo, ninguém tinha dúvida que o Lula iria fazer isso na Petrobras. Mas o que assusta é ele estar comprometendo a saúde da Petrobras já agora, no início do governo. Já está esse desespero com relação a manter o preço da gasolina baixo agora. Olha só, o Lula ainda tem quatro anos, cara. Você acha que na eleição de 2026 não vai estar ainda pior a coisa? Vai, sempre tem. Sempre tem crise no meio do caminho, sempre tem problema. A inflação certamente vai subir. Aí está o Lula agora preocupado em baixar na marra o preço da gasolina, prejudicando a Petrobras. Mas como é que vai ficar esse negócio em 2026 ao longo desse governo desastrado do Lula, né? Pois é, a Simone Tevich tem razão. Tem uma granada sem pino no colo do Haddad. Mas a merda é que essa granada é uma senhora granada. Vai explodir a economia brasileira inteira no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.